Seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um mapa de pizzaria do Five Nights at Freddy's aqui no Minecraft Só que não é uma pizzaria normal, é uma pizzaria de Halloween Então antes de entrar nessa pizzaria, eu quero pedir pra vocês que caso você não for inscrito Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho que isso me ajuda muito E também se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like que aí o YouTube vai ver que vocês gostam do vídeo E vai recomendar para outras pessoas, é sério, vocês não fazem noção do quanto isso me ajuda Então se vocês querem ver mesmo os vídeos, deixe seu like que aí eu vou estar trazendo de acordo com o feedback de vocês, ok? E, então, eu estava navegando pela internet quando me deparei com essa pizzaria Ela é literalmente a pizzaria, a segunda pizzaria da minha série, Pizzaria Freddy Mas, ela é customizada de Halloween Tem muitas outras coisas customizadas que vocês vão ficar surpresos, galera Ela tem models, tem tudo Eu nem sei se dá pra mostrar tudo aqui neste episódio Mas, eu vou estar tentando mostrar pra vocês, ok? Então, nós já começamos aqui pela vizinhança Que já dá pra ver uma coisa muito doida A vizinhança é tudo customizada de Halloween Dá pra ver uns models aqui Uns modelzinhos de faca Telefone ali Dá pra ver tudo aqui A vizinhança, ela é horripilante E, então, chegando aqui Tem aqui, Freddy's Horror Pizzaria Que é uma pizzaria de terror E, aqui na entrada Tem, literalmente, a logo da pizzaria Olha isso aqui, ó Freddy's Horror Pizzaria Onde já tem o Dread Bear Eu acho que é o Dread Bear, né? Ali atrás, eu acho que, se não me engano, deve ser a Low Beach Ou a outra animatronica de Halloween Aqui tem a Chica E aqui tem o Bone Que mais parece com o Glitch Trap Só que, eles estão todos customizados de Halloween Eu não sei se isso aqui tem um jogo original Ou se tem algum fangame de Five Nights O que vocês acham? Se vocês souberem se é do jogo original Ou de algum fangame Eu acho que do jogo original não é Mas me falem de qual fangame que deve ser O Dread Bear e esses outros animatronics, ok? E também tem carros, velho Olha isso Tem até carrinho, velho Dá pra entrar no carro? Não dá, né? Mas, beleza Vamos entrar aqui na pizzaria Só que aqui tem também Olha isso aqui Tem uns posters aqui, ó Meu amigo Tem uns posters de uns possíveis eventos E os posters estão rasgados, velho Olha isso Parece que uma besta passou aqui, velho E já na janela Já dá pra ver um pouco lá dentro, velho Então Vamos adentrar na pizzaria Ok Ok Antes Eu não vou mentir pra vocês Eita Quando eu tinha entrado aqui nessa pizzaria Eu só abri a porta Mas eu não adentrei lá pro fundo E apareceu aqui, ó Silver Join the game I am coming for you Ok Eu estou vindo pra você Se esconda É o que ele tá falando Então Eu estou com muito medo Muito medo mesmo Mas dá pra ver muitas decorações Muitas decorações aqui Tanto aqui, ó Na recepção E Olha Aqui tem até uma outra Nossa Aqui na outra pizzaria Não tinha essa outra parte daqui Eu acho que deve ser A sala do chefe Ou a sala do vigia Não sei É uma dessas partes aqui E também tem To the basement Só que Eu vou mostrar o resto Antes de mostrar isso aqui Então Vamos prosseguir E vamos ver Essa menininha, velho Eu, hein Hello My name is É Ellie Ellie Ok Hello My name is Ellie Ok Parece um animatronic mesmo Olha Olha Essa pizzaria aqui Ela é toda Customizada E Tipo Em acontecimentos Os animatronics vão aparecer Pra te atacar E tudo mais, velho Vai ser uma loucura Meu Deus do céu Que susto Ela O nome dela é Ela Meu Deus Olha como que ela tava aqui Mano Que susto que me deu, velho Tá Então Vamos prosseguir Vamos Né Vamos voltar Vamos sair daqui de perto E ela Estava aqui Me esperando Ok Que eu vi o piloto Eu, hein Meu amigo Tá rolando uma música Nossa Nossa Tá É É Ok Nossa Aqui nós temos O Dreadbear A Chica E o Bouni, velho Eu acho que isso aqui é o Dreadbear mesmo Mas Tá rolando uma música Eu não sei se vocês vão escutar essa música, galera Por causa que eu não sei se ela tem direitos naturais Mas Tá tocando uma música de Halloween aqui Muito irada, velho Muito louca mesmo Então Seguinte Vamos prosseguir aqui Na nossa Pizzaria, né Aqui tem muitas outras coisas Que Possam Aparecer E aqui Nós já vemos O Balloon Boy Eita Olha o Balloon Boy Como que ele tá, cara Que horripilante, cara Beleza E aqui tem até Nossa Tem até o carrossel Com os animatronics aqui Que legal Aqui tem a lojinha Na onde tem a ela E tem Puppet Eu acho que isso aqui Eu acho que isso aqui Não é o Puppet Normal, né É algum outro Puppet, mano Que doideira, velho E chegando aqui Onde era O palco da Mango Vamos ver O que tem mais pra cá É Aqui a Mango Normal Não tem nada de mais Só tem Os cartazes Meio Meio, né Destruídos E a Mango, cara Nossa Que bacana ela está Mano Olha só isso Ela tá perfeita Ela tá totalmente perfeita Cara Na moral E aqui tem O palco da Mango Onde tem Literalmente O riozinho Pra você nadar Velho Que bacana Que bacana mesmo, cara Olha isso Isso Totalmente Não tinha Na pizzaria Sem ser essa de Halloween Essa aqui tá bem Produzida mesmo E aqui tem a Ela Hello My name is Ela Ok, ela E aqui Tem alguma coisa Aqui do Fox Deixa eu ver se Ah tá É nada É só É só enfeite É só enfeite Ok Então vamos prosseguir aqui Vamos tentar ver O que tem Aos arredores aqui Porque ó Normalmente Nesse palco Teria aqui Na outra pizzaria Uma porta Pra uma sala secreta E aqui tem Aonde tem Meu Deus A carcaça Dos Toys Animatronics E também Da Mangle Cara E aqui também Tem outra coisa Mano Que Que é isso Mano Que bacana Tá Então vamos prosseguir Já acabou o show Eu acho Eu não tô escutando mais A musiquinha Já acabou o show E vamos pra próxima Sala que está aqui Do lado do palco Velho Vamos ver o que tem Nessa sala aqui Meu Deus Essa aqui Provavelmente é a sala Das câmeras Onde eu posso apertar How Stage Ok Não tem nada De mais aqui Mas Agora Este aqui Pra quem não sabe É o corredor Pra onde vai Para a sala Do vigia A sala do vigia Fica por aqui E aqui tem umas salinhas De Digamos Comemoração De aniversário E aqui tem a Ela Quase que ela está Por toda parte Ela está literalmente Por toda parte Galera Meu Deus E aqui tem até Sangue Meu Deus O banheiro aqui É horripilante Olha só Este aqui Tem tudo Só faltou ela Aparecer aqui No banheiro Mas eu acho Que ela não está aqui Não Ou eu não estou vendo Meu Deus Que medo Mas ela está ali No final do corredor Aqui já tem um banheiro Que já Está funcionando E tem um esqueleto Desculpa senhor E também Aqui tem um banheiro Normal Velho E aqui Tem a parte De serviços Onde tem Onde tem O zen dos esqueletos Dos animatronics Tem a carcaça Dos animatronics E também Eu acho Que essa daqui Deve ser A Nightmare Chica Nightmare Bonnie E também Na verdade Não é Nightmare Estou brincando Eu confundi Withered Withered Chica Withered Bonnie E Withered Freddy Meu Deus Olha Tudo isso aqui Que está aqui mano Que bacana E aqui tem Um endos esqueleto Na sala de produção Dele Que doideira Olha só isso Que doideira Mesmo Ok Então vamos lá Para minha sala Galera Vamos ver o que tem Lá na parte Da minha sala Porque Aparentemente Ela Parece que vai me dar Muito medo Muito medo mesmo E aqui tem a ela E aqui tem um outro Palco Que doideira Eu nunca imaginei Essa pizzaria Dessa forma Sério mesmo Eu nunca imaginei Ela dessa forma Aqui tem um palco Tem alguns posters E aqui tem um poster Do Dread Bear Olha isso Ele parece literalmente Zumbi tem um bone Aqui também Com a guitarra Que bacana E aqui parece que é Uma outra Um outro tipo de sala Que eu não faço ideia De qual sala É essa Mas vamos voltar aqui E vamos atravessar direto Para essa parte Que na onde tem Uma bruxa Sendo queimada Olha só isso Mano Olha a perfeição Desse model Cara Meu Deus Velho Que perfeito Tá perfeito Perfeito demais Cara E aqui volta Para o palco Normal Mas agora Vamos lá Para a minha sala Que é para a sala Do Vigia E ver o que tem Aqui dentro Aqui é a sala do Vigia E tem outras partes Que eu nunca Nem soube Cara Olha isso aqui Que bacana Aqui fecha Já acende a luz Ah Ah Isso aqui fecha o portão Que bacana Olha só Que bacana Que bacana Que bacana mesmo Mano E também passando por aqui Deve ter algumas outras coisas Deixa eu ver aqui Dentro do armário Não tem como ver Dentro do armário Mas Parece que aqui é a sala Das câmeras do Vigia Onde ele pode correr Para cá Para olhar As câmeras Da pizzaria Que bacana E agora Vamos para a última Para o último lugar Que é aqui A sala de baixo Ah Aonde tem Um Vigia Morto Parece que ele não Aguentou a pressão Galera Olha só isso Que bacana Cara Que bacana mesmo Mano Que doideira Que doideira Que doideira mesmo Cara Mas então é o seguinte Galera Tem mais outras partes Para onde nós podemos ir Então nós vamos para lá Agora E vamos desvendar Por causa que Eu vi Uma outra parte Que parece ser Não parece né É Uma produção de animatronics Que ela fica aqui No storage E aqui ó Não entre Na Convei Convei Sei lá Sei lá O que O que significa Conveyor Mas Parece que Aqui tem As coisas Da onde vai levar Para a máquina De animatronics Cara É totalmente perfeito Isso aqui Isso aqui É literalmente perfeito Olha Aqui estamos Literalmente Na fábrica De animatronics E Para onde vai isso aqui Hã? Isso aqui é outra parte Não? Ah tá Vai para o mesmo lugar Ok E aqui Vai literalmente Para o mesmo lugar Olha isso aqui Onde sai O palco está logo Aqui atrás De nós Mas aqui tem Outras coisas Tem entre os esqueletos Tem qualquer Tem outras partes De animatronics E aqui provavelmente É onde os animatronics Podem ficar Para eles serem Feitos E aqui tem um botão É Eu apertei o botão Não fez nada Mas Vamos passar por aqui E vocês pensaram Que é só isso Que tem né Não 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 tem só isso Galera Tem outras partes Também Umas partes Meio que Secretas Não que secretas né Mas Umas partes Onde nós podemos ver De onde foi feito Esse mapa Que é Os backstage Isso Tem o backstage Literalmente De tudo Aqui tem O balão boy Balão boy Balão boy Eita Balão boy A bruxa E um outro tipo De balão boy Que doideira E aqui também tem Meu Deus Aqui tem O Puppet Aqui também E indo pra cá Tem o Fox Mano E ainda tem Muitas outras Coisas pra cá Cara Literalmente Tem muita Mas muita Mas muita Coisa mesmo Então é o seguinte Vamos fazer assim Se vocês quiserem Ver O resto Dessa pizzaria Eu vou estar soltando O vídeo Amanhã Só que Nós vamos Bater uma meta É uma meta Impossível De se bater Mas eu acho Que eu sei Que vocês Possam bater Que é uma meta De 500 likes É sério Por favor Se vocês Querem Que a segunda Parte Desse mapa Saia Amanhã Deixe O seu like E também Compartilha Pro seu amigo Deixar o like Também Que é muito Bacana mesmo Esse mapa Da pizzaria Então é isso galera Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Esse vídeo Até aqui Um grande abraço Pra vocês E eu fui